Dia 2 é 22 22 eu vou votar Bolsonaro, eleita Dia 2 é 22 22 eu vou votar 22 eu vou votar 22 eu vou votar Ele é o Néstor Inteligente Ele é o nosso presidente Ele é o nosso capitão Ele é o Néstor Inteligente Ele é o nosso presidente Ele é o nosso capitão Dia 2 é 22 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 Ele é o Néstor Inteligente Ele é o nosso presidente Ele é o nosso capitão Ele é o mestre, o inteligente Ele é o nosso presidente Ele é o nosso presidente Ele é o nosso capitão Dia 2, é 22 Dia 2, é o 22 Dia 2, é 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 22 Bolsonaro, nosso presidente Eleito Homem honesto, inteligente, homem de Deus Abençoado por Deus Traziu cada dia melhor Traziu acima de tudo e Deus acima de todos Ordem e progresso Glórias pra Deus Abençoado por Deus Ouvir a companhia Uma satisfação muito grande Juntar com o meu Norte O que eu mais ouço quando estou no meio de vocês São pequenas três frases Não desista Deus te abençoe E estamos orando por você O Brasil Re-descobriu O seu patriotismo Voltou a amar as cores Verde e amarelo Voltou a esperança A certeza De dias melhores para todos Vocês sabem Passamos por momentos difíceis Uma bateria Onde Governadores e prefeitos Não todos Mas obrigaram a vocês Ficarem em casa Esses Que tinham brigado A ficar em casa Agora vocês Têm que deixar Ficar em casa Não votando mesmo O homem É o governador aqui O prefeito de Salvador Na parte do decreto Obrigando o povo Ficar em casa E ignorando As suas necessidades Mas vamos lá O nosso governo O governo federal Lamenta as mortes Por outro lado Fez tudo Para atender Aos mais necessitados Demos auxílio Egercial Gastamos Em 2020 O equivalente A 15 anos De imposto A família Também Em 2021 Adquirimos As vacinas Para Todos os brasileiros Que assim O que quiser Se tomar Tomasse a vacina Eu Não Obriguei A ninguém A fazer nada Respeitei A liberdade De cada um De vocês E também Não deixei Uma só Casa de comércio Se quer E mais ainda Doutora Raíssa Respeitei A autonomia Médica Coisa que não foi Respeitada Por muita gente Vencemos 20 e 21 22 Uma guerra Lá fora Outros problemas Tivemos O mundo Passou a sofrer Com a inflação E aumento De combustíveis Mas buscamos A solução Junto com o Parlamento Junto com o Presidente da Câmara Arthur Lira Nós reduzimos Os impostos Estaduais E zeramos Os impostos Federais Dos combustíveis Hoje o Brasil Em quase sua Totalidade A gasolina Está abaixo De 5 reais E o outro Abaixo De 3 reais O Brasil Começa Cada vez mais Dar exemplo Para o mundo Não temos Mais inflação Tudo começa A baixar de mês Baixar de preço Já no terceiro mês Consecutivo Nós estamos Mais que Dando exemplo Para o mundo Demonstrando Como se faz Política E verdade Em momentos Difíceis Também Para atender Os mais necessitados Nós triplicamos O valor Do bolso A família Criamos O auxílio Brasil E todos Brasileiros Que assim Se julgar Necessitado Que só na casa De 21 milhões De pessoas Estão recebendo O auxílio Brasil De 1.600 reais E dizer a vocês Quem se quer receber E conseguir emprego Não vai perder O auxílio Brasil Lá atrás No tempo do PT Além de pagar Muito pouco Tirava O bolso da família De quem conseguisse O emprego O Brasil Está no caminho certo Inflação Para baixo E emprego Cada vez mais Aparecendo O nosso produto Interno bruto Está bem Crescendo Pela frente Um grande horizonte Para todos nós Vocês sabem Que o Brasil É uma potência Na produção De alimentos E prevene Crescendo